Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz no Mercado Livre. Eu comprei dia 22 e chegou hoje, vou virar a câmera aqui para vocês. Então, está aqui as comprinhas, eu vou abrir para mostrar para vocês o que eu comprei. Então, aqui eu vou ter um desmoldante, esse desmoldante facilita muito no trabalho da confeitaria, que você economiza tempo, não precisa estar untando formas. Então, é a primeira vez que eu vou testar, depois eu falo para vocês o que eu achei do produto. Agora, o próximo pacotinho, eu já abri aqui para facilitar. Então, aqui, olha, eu tenho um cortador e um raspador multi-uso. Então, essa espátula vai me ajudar bastante na hora que eu for alisar os meus bolos, trabalhar com chocolate e ela é inox. O outro pacotinho que chegou é esse jogo de espátulas e pegador. Olha só, vem quatro espátulas e um pegador. Essa espátula é de silicone, ela é inteira de silicone. Então, é mais fácil para trabalhar, para mexer com os meus brigadeiros. Gostei bastante desse material. Estava procurando aqui tapeva, eu não achei. Então, daí eu comprei por lá. Estou bastante satisfeita. E agora é a melhor parte. Vou abrir aqui a caixa para mostrar para vocês. Esse é um kit que eu comprei. E eu estava bastante ansiosa. E eu vou mostrar para vocês o que veio nesse kit. Então, aqui tem a bailarina. Vai facilitar bastante na hora que eu for cobrir os meus bolos. Tenho aqui também um jogo de assadeira quadrada. Aqui eu vou ter... Um jogo de assadeira redonda. Acabei de tirar do plástico bolha. E olha o tamanho dessa espátula. Ela é bem grande, eu tenho que aprender a mexer com ela. E daí aqui eu tenho um kit com 25 peças. Então, são 23 bicos de confeitar. Um adaptador e um saco de confeiteiro. Olha só como que é. Tem vários bicos. Diversos modelinhos. E agora tem mais umas comprinhas que eu fiz aqui em Itapeva. Então, eu comprei essa forminha da BWB. É uma forma especial. E logo eu vou estar mostrando novidades para vocês. Aguarde. Essa forminha eu comprei na Carina Doces. Ótimo preço. Agora, na Nanina Embalagens, eu comprei essa bombinha pulverizadora. Que fazia tempo que eu estava querendo. E comprei também uns pozinhos para decoração. Olha que lindo. Então, eu comprei o pó ouro. O pérola. E o futacor. Olha que lindo. Vai ficar lindo nos bolos. E comprei também essas bolinhas decoradas para colocar em cima do bolo. Então, eu acredito que vai ficar muito bonito. E eu estou muito feliz com essas comprinhas. E eu queria dividir com vocês. Então, é isso, pessoal. Uma boa noite. Um grande beijo para vocês. E aguardem que amanhã eu terei novidades. Usando já os produtinhos que foram comprados. Um beijo. 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 Obrigado.